Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito. Hoje eu vou usar todo o meu vocabulário rebuscado, que eu cultivei durante anos, porque hoje nós temos uma visita especialíssima, né? Chega do pessoal que tem um português intermediário aqui, como eu, que mal, mal terminou o colegial, hoje temos professor Isidro. Bom, professor, por favor, se apresente. Salve, João. Pô, pra mim é uma grande honra estar com você aqui no Cubicast. Eu acho que eu sinto decepcioná-lo, porque a gente vai estar no mesmo patamar de vocabulário. Foi mal, gente. Quebra de expectativas. Beleza, ótimo. Mantenha as expectativas baixas. Pronto, aí a gente consegue trocar uma ideia. Show, show. Professor, antes da gente começar, conta pra gente um pouco sobre você, sobre seu background atual e a gente vai pro assunto. Vamos lá. Bom, eu sempre fui um apaixonado por programação, né? Eu sempre conto quando eu tenho essas oportunidades, né? Que a minha história começou, cara, lá no interior, em Jaú, minha família é de Jaú, né? Interior de São Paulo. E minha mãe trabalhava numa escola que tinha, lançou esses cursos, tipo microcamp, cursos livres, né? E eu vi pela primeira vez um CP300. Falei, caraca! E tinha um cara, tinha um homem lá. Depois eu virei amigo dele, né? Era o Gino e tal. E ele programou em basic, tipo o desenho de um emoji. Meu, imagina, era uma telinha, era um televisorzinho, preto e branco. Todo, meu, horroroso pros dias de hoje. Mas eu falei, nossa! Gravava, gravava o programa em fita cassete, pra você ter uma ideia, João. Tem uma galera que não sabe o que é fita cassete. Outro dia eu falei pros meus alunos, eu falei, cara, fita cassete, você tem que rebobinar com caneta bique. Os caras todos me olhando assim, que que é isso, Isidro? Falei, cara, pra você entrar no Google pra eu pegar uma foto de uma fita cassete. Aí eu falei, velho, desde essa época eu tive a certeza que eu queria trabalhar com isso. Aí eu, obviamente, estudei todos os cursinhos que apareciam. Eu fazia porque minha mãe conseguia a bolsa, né? Por trabalhar na escola. Fiz graduação, fiz quatro anos de ciência da computação no Oscar. Fiz mestrado também lá. Fiz doutorado na USP, né? Aqui na Poli, né? Sou de São Paulo, moro em São Paulo atualmente. E, assim, me encontrei como professor, tá? Me encontrei como professor. Atualmente eu sou professor da Federal da UFABC. Lá eu desenvolvo pesquisas também, mas lá eu decidi, vamos dizer assim, sair um pouco da bolha. Porque a bolha universitária, ela ainda é, ela tem uma camada um tanto quanto resistente em relação ao mercado de trabalho, né? Muito do que a gente em si, lógico, depois a gente vai bater, aprofundar mais esse papo, mas assim, eu tento não só trazer o fundamento para os meus alunos nas disciplinas que eu leciono e nas pesquisas que eu faço, mas eu também tento trazer a aplicação desse fundamento na vida real. Por quê? Se a gente pegar uma turma de 50 estudantes de computação, 48 vão para o mercado de trabalho, dois vão para a pesquisa. E eu não posso só olhar para esses dois que vão para a pesquisa e negligenciar os outros 48 que vão para o mercado. Eu também tenho uma responsabilidade em formar esses 48 da melhor forma possível para eles serem profissionais diferenciados no mercado. Então, acho que é um pouco disso. E por isso, né? Eu acabei me envolvendo em uma porrada de eventos, Campus Party, Developers Conference, Kill Con. Onde tem gente para falar, se me der um espacinho, professor, pode falar, né? Então, eu estou para o meio. Que legal. Bom, então, talvez a gente já pode emendar nisso nossa, minha primeira pergunta. Vamos lá. Que é, talvez, o que faz sentido, né? E talvez esse papo sempre apareça entre fazer uma faculdade ou um ensino formal, né? Ou ser um autodidata ou adepto dos cursos livres, né? Legal. E talvez isso está um pouco ligado, né? Eu quero emendar com o lance da pessoa já ter em mente o que ela quer, né? Porque os cursos livres ou o autodidatismo, ele parece que exige isso, né? Do que a educação formal, onde a faculdade vai te dizer, né? O que você tem que estudar, né? Ela vai te dar as próximas matérias, o próximo passo, tipo, o que você tem que fazer agora. A trilha de aprendizado está mais definida, vamos dizer assim. Isso, isso. Tem um guardrail aí para você seguir. Perfeito. Tem várias coisas, né, João? Primeiro assim, eu acho que a gente tem que entender o momento que nós vivemos, né? A gente está numa situação onde a demanda... Vamos tentar pensar o seguinte, programadores, desenvolvedores no geral. E aí a gente pode falar, programadores, pessoal de infra, DevOps, DBAs e tal, são profissões muito cobiçadas, né? Você conhece o Bruno Souza, o Java Man, e ele tem uma frase muito séria sobre isso, né? Ele fala assim, ou as empresas são de tecnologia, ou as empresas ainda não perceberam que são de tecnologia, né? Haja visto que o próprio Magalu, ele saiu do segmento de varejo e entrou no segmento de tecnologia barra logística. Então, isso é muito legal. Qual que é o ponto, né? O ponto é o seguinte, o mercado tem absorvido muito rápido muita gente. Beleza, esse é um ponto. Para você poder fazer algo e se colocar rápido no mercado, muitas vezes um curso livre vai te ajudar. Por quê? Se você pegar e estudar por conta, você fazer um curso livre, vamos pegar N cursos que existem aí no mercado, você vai conseguir se capacitar de uma maneira rápida. Qual é o grande problema? Boa parte dos cursos livres não explora aquilo que a gente... Ah, eles não tem tempo, não tem tempo hábil para explorar muito em detalhes o fundamento que a gente vê na faculdade, não meio universitário. Então, eu falo para os meus alunos, não é você escolher um ou outro, é você precisar das duas ferramentas. Por quê? Nenhuma universidade no mundo vai formar um especialista numa área, vai formar um profissional generalista. E esse profissional generalista vai saber algumas coisas em profundidade, principalmente aspectos, abre aspas, teóricos, né? Vamos pegar a área que eu estou mais próximo, que é ciência da computação. Análise de algoritmos, teoria dos grafos, matemática discreta, um pouco de cálculo, autômatos. Isso, querendo ou não, não são assuntos que você aplica no seu dia a dia de forma frequente. Entretanto, esses fundamentos te dão uma capacidade de abstração e resolução de problemas difíceis. Guarda essa informação. Se você pensa num curso livre, em geral, muitos dos cursos livres são tratados como tutoriais. Ó, segue esses passos que dá certo. E quando o meu problema foge do roteiro desses passos? Às vezes eu fico sem ferramenta. Então, eu sempre falo, unam as duas coisas para que você tenha um fundamento forte. Por quê, né? Eu falo, mas por que raios eu tenho que fazer faculdade? E eu falei uma coisa que eu sou defensor da seguinte filosofia. Na universidade, você vai ter a oportunidade muitas vezes única de estudar assuntos difíceis e ser obrigado a estudar isso. Se a gente fizer um meetup sobre análise assuntótica, nem a gente vai. Mais ou menos isso. Ou ficar doente no dia. Exato, vai dar dor de barriga, porque, cara, quem vai querer falar sobre recorrência? Quem vai querer falar sobre cálculo de complexidade de algoritmos? Você fica contando, né? Número de interações, e loop, e big old de N ao quadrado, big old de N ao cubo, e não sei o que. Então, às vezes, você se forçar. Por quê? Porque você tem esse guardrail, essa trilha mais engessada para seguir. Você fala, puxa vida, tudo bem que eu não entendo hoje para que pode servir análise de algoritmos. Porém, quando eu fizer o uso, vamos supor, do Hibernate, se você pensar em Java, do Entity Framework, pensando em .NET, você vai falar, hum, esse cara usa lazy fetch or eager fetch. Como que é o modelo de busca no banco de dados? Vou dar um exemplo básico do mundo Java. O JPA, quando você quer recuperar, por exemplo, uma lista de pedidos, ele recupera todos os cabeçalhos de pedidos. A partir daí, ele pega cada um dos pedidos e faz novos acessos ao banco de dados para resgatar os detalhes de cada pedido. Isso, se você pensar num sistema compartilhado, comércio eletrônico, algo que está na web com uma porrada de usuários simultâneos, isso é extremamente ineficiente. Sim, vai quebrar. Exato. E nós, como desenvolvedores, vamos falar, tenho que bater o olho nesse funcionamento e falar, esse cara aqui tem uma complexidade alta e isso quebra o meu algoritmo, isso quebra o meu sistema. Porque além de fazer muitas interações, eu estou fazendo acesso a disco, que é compartilhado, que é lento em relação ao processamento, etc. Então, percebe que eu estou unindo aí análise de algoritmos, sistemas operacionais, arquitetura de computadores, que querendo ou não, não são matérias, não são assuntos que a gente encontra num curso livre. Mas se eu souber ligar esses pontos, eu consigo ter uma visão muito mais aprofundada dos problemas que eu posso atacar. Não sei se eu consegui explicar direito, João. Então, só para concluir esse raciocínio, o grande barato que a gente tem é, faculdade é importante? É importante. É importante. Como meio. Como meio. Sim. Porém, ela não pode, você estudante, você profissional, não pode se limitar a falar, beleza, meus quatro anos de universidade serão suficientes para eu poder, por exemplo, garantir o emprego dos sonhos ou sair fazendo um software do início ao fim, entregar um software de forma completa e assim por diante. Então, tem o buraco mais embaixo. Entendi. Então, talvez para continuar nesse assunto, eu entendo que tem uma dificuldade para a faculdade que ela tem que criar um currículo, manter isso e quatro, cinco anos, é bastante tempo. Principalmente para o nosso mercado. Enquanto a gente está gravando aqui, nos cinco primeiros minutos, já surgiu um framework de Node de novo. Sim. O pessoal de fronte fica doido. E aí, como, 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 como mesclar as duas coisas, né? Para que o cara possa sair da faculdade com algo atual, né? Porque o cara entra e aí na faculdade ele vai encontrar professores que vão ensinar Java 6, 7 e o cara vai sair, né? E ele, pá, ele pode procurar emprego num banco velho, né? No máximo. Dando manutenção em sistema legado, né? Exatamente, exatamente. E enquanto que parece que os, os autodidatas, né? Tem mais essa, esse lance de pensar um pouco mais fora da caixa. Apesar dos, dos cursos livres, né? Levarem a um, a um único caminho, né? Tipo, olha, desenvolva assim, 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 né? Faça o crude e vai dar tudo certo. Sim. E, querendo ou não, boa parte dos problemas que a gente enfrenta, crudes resolvem, assim, quase que na totalidade, né? Vamos dizer assim, a pergunta é complexa, a resposta também é complexa e a gente precisa tomar muito cuidado porque isso pode despertar muitas paixões. O que que eu falo? É fogo e eu como professor universitário, lógico, né? Aliás, você vai falar, ah, você tá tentando puxar a sardinha pra sua fogueira. Eu tento fazer o seguinte, vamos, eu vou fazer uma autocrítica a nós professores universitários e eu me incluo nela e isso é uma, uma, uma batalha que eu enfrento, vamos assim, quase que diariamente. Eu tenho uma porrada de amigos no mercado, gente que trabalha na hora com Microsoft, nas grandes e toda hora eu tô enchendo o saco dessa turma. Por quê? Eu quero saber o que você, ei, pessoal da Red Hat, ei, pessoal da Microsoft, ei, pessoal da Oracle, ei, pessoal do Facebook, da Apple, o que que vocês estão usando? Como é que funciona aí? Como que eu posso preparar profissionais mais capacitados pra te atender? E aí a gente tem algumas questões, vamos lá. Qual é o grande gap que a gente tem na universidade, né? Pensa uma grande empresa e uma startup. Uma grande empresa, o movimento dela, ele é mais lento, ele exige maior energia. Então você mudar uma grade de um curso de uma universidade, meu, você passa até por questões burocráticas de diretrizes curriculares, o MEC reconhecer, etc, etc, etc. Então o que que acontece? A universidade, ela tem que ter um compromisso de ensinar fundamento, ponto, fundamento básico. Só que os professores, e essa é a grande crítica que eu me faço e faço aos meus colegas professores é, muitas vezes, estuda-se o fundamento pelo fundamento e não com o olhar de, olha, este fundamento aqui, você pode usar nesse caso. Este fundamento aqui te ajuda a resolver esta classe de problemas, mesmo que não sejam problemas, vamos dizer assim, que você vai encontrar no seu dia a dia. Exemplo, hash. Hash é um negócio que, meu, agora o pessoal está falando de hash. Por quê? Porque é uma busca eficiente. Assim como eu tenho árvores AVL, assim como eu tenho árvores rubro-negras, assim como eu tenho, por exemplo, bancos no SQL que usam hash adoidado. Então isso é legal. Isso é legal. Por quê? Porque é um conceito que lá atrás foi definido e conceito de estruturas de dados, listas, pilhas, filas, hash, árvores, algoritmos de ordenação, né? Você pegar uma interface, um comparable do Java que implementa os algoritmos mais eficientes, quick sort, insertion sort, por exemplo, eles são muito eficientes que te permitem fazer uso disso. Então eu tenho o conceito da orientação ao objeto, eu tenho o conceito da classificação dos dados e eu posso juntar essas coisas. Ao passo que o gap que a universidade deixa é justamente não conseguir acompanhar essa velocidade insana, insano mesmo, de criação de novas tecnologias. Mas perceba, João, isso é uma coisa legal. Todo framework é baseado num conceito que é, vamos dizer assim, braçal. Por que existem frameworks? Para otimizar o nosso trabalho. Ponto. Então eu sempre gosto de falar para os meus alunos, né? Framework é uma biblioteca com manual de uso. Por quê? Se você vai, por exemplo, furar uma parede, eu quero colocar um parafuso na parede e eu tenho, eu pego um martelo, né? Não peguei a ferramenta correta. Eu consigo colocar um parafuso na parede com martelo? Dependendo da parede, dependendo da força do braço, dependendo da ignorância que eu bata. Da disposição. Exato. Mas assim, eu garanto que aquele prego, aquele parafuso vai aguentar sustentar um quadro de cinco quilos? Ih, agora não sei. Ao passo que o framework, ele faz o quê? Ele tem, muitas vezes, uma curva de aprendizado um pouco maior, um pouco mais íngreme, porém, a partir do momento que você, entendendo o conceito e entendendo como o framework usa esses conceitos na ordem desses conceitos, você fala, ah, agora entendi como funciona. Então, por exemplo, o framework, vou usar, vou preciso fazer essa perfuração. Então, vou saber, vou precisar saber manusear uma furadeira, pegar a bucha correta, pegar a broca correta, depois fazer o furo, manter a mão firme, não sei o que funciona. Entretanto, eu garanto que isso, vamos dizer assim, consegue sustentar um quadro de cinco, dez quilos. Onde que eu quero chegar? Se eu parar para pensar num framework, por exemplo, front-end, Angular, vamos pegar um framework front super famoso, Angular, qual que é o fundamento dele? Poxa, você olhar a página como componentes, onde cada componente tem? Seu HTML, seu CSS, seu JavaScript, né? Que é TypeScript, mas depois a gente faz a transpilação, etc, etc, ponto. Então, se eu sei esse conceito, eu começo a enxergar a página como um aglomerado de bloquinhos, independentes, reaproveitáveis, e aí eu já começo a entrar no modelo de engenharia de software, que tudo isso são fundamentos que eu vi lá atrás, que de novo, nós professores temos uma séria dificuldade em apontar o caminho. A gente estuda, a gente ensina o fundamento pelo fundamento, e a gente não mostra, tipo assim, a gente vai perfurando, 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 e fala, beleza, você sai por onde desse buraco aqui. Tá. Percebe? Tentei fazer uma analogia meio, pra tentar não entrar em aspectos tão técnicos, porque justamente a gente tem essa dificuldade, a gente é especialista, e às vezes ter essa visão mais holística é um pouco mais difícil. Show. Já usamos a primeira buzzword, holística, né? Então, pronto. Já tô na cota? Beleza. Nós vamos cortar bem esse pedaço, né? E falar, olha, o professor Isildro recomenda... Visão holística. Visão holística de software. Fechou, fechou. Perfeito. Show. É foda. É, ó, continuando nisso, então. Sim. Talvez o mais próximo do meu dia-a-dia, né? A gente tem DevOps, DevSecOps e tudo mais, né? É... Que aí não tem... Nem teria como, né? Ter uma faculdade de DevOps, né? Tem surgido alguns cursos aí, tipo, curso de DevOps. É o mesmo que seria um curso de full stack. Ah, não, né? Mas, é... Mas a demanda do mercado, ela tá exigindo essas pessoas, exigindo que a pessoa seja generalista e que ela conheça, tipo, AWS, Google, Azure, Oracle, IBM, on-premises, que ela saiba de Kubernetes, que ela saiba de redes, que ela tenha os fundamentos, né? Sim. Que quando der um problema, ela possa olhar um PID, entender de SEO, kernel, tudo. Saber ler um log. É, olhar um log. Então, a pessoa tem que saber lá de cima, né? Fazer o deploy, ver o log da aplicação, mas ela tem que entender até lá no final. Como fazer uma pessoa com vinte e poucos anos, né? Sair da faculdade com tudo isso. Eu entendo que não dá, mas... Mas é o que o mercado exige, assim, sei lá. Então, sei lá, te joguei numa fogueira. Como, Angari, como equalizar, né? Eu acho que é esse o grande problema. Exato. Qual que é o grande ponto, né? A carreira em T, né? Que o pessoal fala, eu costumo falar o seguinte. Na maior parte das vezes, a parte horizontal do T vai começar a ficar ou mais larga. Então, você não vai ser só um generalista que já ouviu falar sobre. Você vai ter que começar a deixar essa parte um pouco mais larga. E o seu T, muito provavelmente, não vai ficar, vamos dizer assim, restrito a uma única perna. Vão ser várias pernas. Tá bom. Qual que é o ponto aqui? Ter vindo do interior, acho que me deu alguns ensinamentos muito preciosos. Que é... E eu sempre falo para os meus alunos. A sabedoria da roça, ela é fantástica. Se a gente perguntar para o seu Joaquim, que está lá na lavoura, plantando cana-de-açúcar, milho, ou soja, ou café, etc. Ele sempre vai falar basicamente o seguinte. Existe o tempo de plantar, existe o tempo de cultivar, e existe o tempo de colher. A gente, né? Assim, às vezes o mercado, ele está numa polvorosa, num estado de polvorosa tão grande, tão... Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso... Que talvez se a gente, se nós agora, né? Não assumirmos a responsabilidade da nossa postura e falar, calma, deixa eu respirar. Se não, eu vou ser basicamente uma marionete que fica ali na ponta do furacão, né? Sendo levada pelo movimento. Óbvio que se a gente for parar para pensar em termos de volume de conhecimento, cara, a gente vai ficar a vida inteira estudando, 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 e nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum. E o que eu falo para os meus alunos, e eu tento praticar isso no dia a dia. Primeiro ponto, né? Todo mundo tem que experimentar em algum momento, e de preferência, enquanto está a informação, a fazer um sistema do início ao fim. Você conhece o Silvio Meira, né? O Silvio Meira teve uma oportunidade, assim, única na vida, de poder dividir uma vez um palco numa campus party com ele. E ele falava uma coisa legal, ele falou assim, ó, o aluno de ciência da computação, que não desenvolve um compilador durante a graduação, jogou a graduação no lixo. Por quê? Ele falava. O compilador, ele vai, vamos dizer assim, praticamente fazer você passar por quase todas as disciplinas da computação. Então, é meio que fechar com chave de ouro. E eu complementei, eu falei, e eu ainda colocaria uma Game Engine. Por quê? Porque você tem a parte algébrica que você não vê em compiladores. Álgebra linear, computação gráfica. Porém, uma Game Engine pode usar um compilador por trás. Vamos pegar, por exemplo, Unity e tal, que você tem linguagens mais simbólicas, que vão ter que converter para código de máquina. Código mais baixo nível. Mas ok. Voltando para a vida real. Durante a graduação, você precisa experimentar fazer um software do início ao fim. E hoje, fazer software não é simplesmente você pegar e fazer um aplicativo desktop. Você vai ter que fazer um aplicativo web. Que no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, você vai pensar. Beleza, eu preciso de uma linguagem para fazer o back-end. Ok, vou escolher Java, C Sharp, PHP, Python, não importa. Vou precisar de uma outra linguagem para fazer o front-end. E aí, eu vou ter JavaScript e os seus respectivos frameworks. Que aí, eu vou ter que decidir um. Então, uma vez, cravei, vou usar, sei lá, Vue, vou usar Next, vou usar React, vou usar Angular. Faça até o fim. Use até o fim. Depois, você vai precisar instalar esse aplicativo em algum lugar. Então, você vai ter, no mínimo, saber um pouquinho de administração de sistemas. Por quê? Eu vou lá comprar, na DigitalOcean, uma maquinola por cinco doleta. O que ele me dá? Senha de root. E o resto? Turn yourself around. É mais ou menos isso. É, good luck. É, good luck. Está aqui sua senha de root, bichão. Você tem os poderes de Grayskull aqui. Agora é contigo. Então, você vai ter que saber baixar pacotes, atualizar pacotes. Procurar em fórum, saber qual distro é do Linux. O que você é Debian, é CentOS. Tá bom, qual delas? Porque elas têm as variações. Vou instalar um banco de dados. Vou ter que saber administrar banco de dados. Instalar um servidor web. Instalar um servidor de aplicação. Instalar uma máquina virtual. E aí, você consegue falar. Ufa, coloquei no ar. Só que todo esse processo foi apenas a gestação do seu filho. A partir do momento que você pôs no ar, ele nasceu. Eu falo... Os problemas começam agora. Exato. Vou pensar, meu filho vai fazer três anos, né? Eu lembro, cara. A gravidez da minha esposa foi uma delícia. Olha como é legal, né? Você desenvolver o software e você gestar uma criança. Tem muitos paralelos legais. Por quê? Se você segue as boas práticas do desenvolvimento de software, assim como você faz um bom pré-natal, se a sua esposa faz um bom pré-natal, né? A mãe faz um bom pré-natal. Cara, vai ser super tranquilo a gestação. Quando é que você vai começar a perder o sono? Quando a criança nasce. Eu tinha tanta neira que eu ia lá ver se o meu menino estava respirando no bercinho, tadinho. Imagina. E aí o seu software lançou, você vai ficar o dia inteiro monitorando o log para ver se ninguém caiu, se as conexões no banco estão ativas e não sei o que. Você tem aquela ansiedade. Então, assim, só que o que a galera não percebe é esse processo de aprendizado, onde você se compromete a fazer uma solução do início ao fim, quantas áreas você tangenciou? Muita coisa. Então, paro e... Depois, deu pau. Como é que você vai rastrear esse pau? Agora sim começou. Agora começou. Por quê? É o que a gente fala. Eu falo para os meus alunos. Uma vez eu abri uma caixinha no Instagram e eu perguntei, o que você tem... O que te impede de criar um software? E muitos deles me responderam. Insegurança. Eu tenho medo de dar pau. Só que eu falei, gente, software, se tem uma coisa que é certa, é que o software dá pau. Não porque você programou errado, porque existe uma terceira entidade que você não controla, que é o usuário. E graças a Deus que existe esse usuário, porque ele vai... Até um amigo meu, que ele é QA, ele fala, eu preciso fazer uns retiros de usuário para poder dar uma desestressa e poder, vamos dizer assim, começar a ter aquela visão usuário, porque às vezes quando você está muito QA, você vira muito deve. E aí você está falando, eu preciso fazer um retiro QA, um retiro de usuário, para poder encontrar erros que eu, como QA, como deve, acabo negligenciando. Isso é muito ruim. Não, o usuário nunca faz o caminho feliz, né? Exato. E por que a gente insiste nesse bendito, esse caminho feliz? Cacete. Fua. O usuário também podia dar uma certa aí, né? E às vezes clicar no botão. Exato. Mas, pô, ele vai fechar a janela. Então ele vai lá, se fez um PWI, ele não vai clicar no botão voltar, ele vai clicar na setinha lá do Android. E aí ele vai apagar a aplicação. Puta, aí você vai ficar puto e não sei o quê. Então, João, é esse. Acho que esse é o grande ponto. Quando a gente se coloca à prova, se permite criar uma solução pequena, porque aí é outro problema, né? A galera quer ser megalomaníaca. Ai, vamos criar um só. Eu quero criar rede social, não sei o quê. Cara, não, velho. Pega lá, né? Eu gosto de usar o exemplo da minha tia Odete, que ela faz forminhas para docinho de casamento. Ela faz artesanato. Pô, por que não criar a vitrinezinha virtual dela? Para ela ser algo além do Instagram, que ela possa pegar o cliente, ter o cadastro do cliente dela, depois poder mandar uma mensagem. Ela manda um WhatsApp para o cliente, ela liga para o cliente para perguntar se as forminhas estavam tudo bem. Percebeu? Então eu posso ajudar uma pessoa aqui do meu lado. mas principalmente acaba-se criando aquela aura de que não, eu tenho que fazer sempre algo grandioso. Acordo. Mas o algo grandioso exige maturação. É. E aí como que a gente tem maturação? Fazendo pequenas coisas, vamos dizer assim, em escala um pouco menor. Porque isso te dá segurança, isso te dá confiança, isso te dá capacitação. E aí, quando você menos espera, você já tangenciou desenvolvimento, orientação, objeto, padrões de projeto, banco de dados, um pouco de DevOps. Aí você vai ver que tem que levar alguns aspectos de segurança na brincadeira. Você está entrando na... Você está botando o dedinho ali no DevSecOps. Containers, rede. Aí, putz, meu, quando você vê, você está falando, caramba, meu, olha quanta coisa que eu aprendi. Quanto eu já enfrentei, né? Quanto eu já enfrentei, e vi que, tipo assim, cara, a partir de agora, os problemas só vão ficar mais difíceis. Que eu vou colocar em produção um dia? Sim. Aí, agora... Aí o dia do exo vai pegar. Aí, meu, aí a lua de mel começa, né? Você não tem sossego um minuto. Não, porque aí você vai ter o PO, você vai ter o gerente, você vai ter gente que te cubra no SLA, e etc. Exato. E aí, se você não tem estrutura, porque você já não passou por essas experiências, é muito mais difícil de você suportar essa pressão. É aí que a galera espana. E é isso que a gente não quer, eu vou dizer assim, botar a galera na fogueira, sem antes a gente ter desenvolvido uma certa casca. Sim, legal. Né? Bom, desculpa a minha remite. Relaxa, fica tranquilo. Bom, mas olha só. Tá, então, a faculdade, ela vai tentar oferecer aí o aprender a aprender. Sim. Né? Talvez disciplina, né? Porque você vai ter que estudar o que você gosta e o que você não gosta. Exato. Fazer o que precisa ser feito. É, você vai ter que fazer a prova, você vai ter que fazer o trabalho, etc. Inclusive, cumprir meta. Sim, prazos. Aham. E documentar. Eu acho que isso é o grande calcanhar de aquilo, assim, eu conheço pouquíssimas pessoas que fazem, que gostam, conheço duas ou três. tá, mas talvez o que mais a gente poderia esperar da faculdade, assim, né? Porque talvez essas coisas, tirando documentação, assim, né? Que talvez não tenha um curso pra isso, né? Talvez seja um curso de escrever o que você está fazendo, mas essas coisas, se a pessoa tiver uma ideia ou se talvez ela tiver um mentor, eu acho que está crescendo essa eu acho que é uma grande iniciativa, acho bem da hora, assim, mentorear pessoas que, de repente, você pode entender melhor e ela também, né? Sim. eu já recebi algumas algumas pessoas me perguntando, assim, tipo, pô, qual o caminho eu deveria começar e tudo, e aí, tipo, cara, vai visitar a faculdade. Por padrão, a faculdade tem que estar aberta pra qualquer pessoa. Com certeza. Pô, vai lá assistir uma palestra e tudo, acho que uma das minhas maiores frustrações foi ter entrado na faculdade de engenharia, perder dois anos da minha vida e entender que, tipo, não era isso que eu queria, né? Sim. Mas tudo bem, pelo menos, eu perdi só dois anos. Sim. Eu poderia ter me formado, acho bem difícil, provavelmente não conseguiria, mas poderia ter me formado e descoberto, puta, não era nada disso, né? Aí você falou, puxa, eu joguei cinco anos no lixo. Exato. Aí, tipo, a pessoa vai falar, não, já tô aqui, vou ficar, né? E aí, depois de dez anos, quinze anos de trampo, ela, ah, não, puta, vou trocar, não aguento mais, né? Mas, talvez, a pessoa entender aonde, aonde essa faculdade vai levar, né? Porque é uma covardia, né? Esperar que uma pessoa com menos de vinte anos ou vinte anos que seja ali, ela tá começando uma faculdade, ela conhece esse path, né? Tipo, não, é lá que eu quero chegar. Sim. Eu tô na beira dos trinta e sete e não sei exatamente. Sim, é assim, ó, eu acho que assim, qual que é o nosso grande mal? Eu já tive a oportunidade de coordenar um curso, né? Eu coordenei durante um ano um curso de ciência da computação na Embi Morumbi. E uma das iniciativas, né? Que nós tomamos com, eu era, éramos dois coordenadores, né? E a gente, num dia numa reunião, a gente falou assim, ó, sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa chegar em todas as turmas e explicar, tintim por tintim, qual é a grade do curso? Por que que vocês estão aqui? Pra, pra justamente, trazer um pouquinho de luz nesse mundo de trevo, porque assim, querendo ou não, você entra num beco sem saída, vamos dizer assim, né? Naquele beco sombrio e falar, aqui é a faculdade, né? Com a esperança de sair do outro lado, né? Com a esperança de encontrar aquela portinha estreitinha que tem aquela frestinha de luz e você fala, eu acho que é aqui. Vamos lá. Eu acho, né? E aí, é muito de cada instituição e assim, a parte legal hoje é que a gente tem muita informação disponível na internet, tá? Sobre justamente, ó, por que fazer ciência da computação, por que fazer engenharia da computação, por que fazer, sei lá, sistemas de informação, por que fazer um tecnólogo? Tá bom. Se você puder ter a oportunidade de bater um papo com o coordenador e o coordenador poder te apresentar o curso, melhor ainda. se não tem como a gente trabalhar alguns aspectos mais, assim, gerais sobre os cursos, vou te dar um exemplo, eu fiz uma live, depois eu tenho um canal no YouTube, se você quiser eu deixo o link disponível, que a gente fala engenharia, ciência e sistemas. O que eles têm em comum, o que eles têm de diferente. Então, isso é legal. Então, a parte bacana é justamente essa, o cara de sistemas ele tá mais, ele tá com o pé mais na administração, no business, nos processos. O cara de engenharia, ele tá com uma visão um pouco mais ampla, porque ele vai ter que integrar várias áreas. Ele vai ter que saber conversar com o engenheiro elétrico, com o mecânico, com o mecatrônico, com o de software. E o cientista da computação, teoricamente, é quem vai dar subsídio pra esses dois caras trabalharem. Quem vai construir as ferramentas, as linguagens, os sistemas operacionais, pra dar ferramental pra essa turma. Então, na essência, os cursos são esses. E aí tem a questão. A faculdade te ensina algumas coisas bacanas, não só pra sua carreira, mas pra vida. Exemplo, aprender a aprender. O famoso se virar. Sim. Porque, pensa numa universidade pública, que o professor, a não ser que o professor, sei lá, saia no braço com o aluno, ele nunca vai ser mandado embora. E aí, bicho, a gente lá no UFBC tem os famosos cavaleiros do apocalipse, que são aqueles professores que, tipo, entram 200 na turma, sobrevivem 2. Sabe? É mais ou menos isso. E aí, você vai entrar no UFBC, você vai ter aula de cálculo com um russo, que fala russo. E aí, você vai fazer uma pergunta pro russo, que o cara não entendeu porcaria nenhuma do que você perguntou. Ele vai te responder um negócio que você não vai entender porcaria nenhuma também. E o português dele é um negócio que era mais fácil ele falar em russo que você entenderia melhor. Então, o que acontece? Os famosos cavaleiros do apocalipse, eu costumo dizer que são anjos da anunciação. Por quê? Qual é o seu prejuízo reprovando numa disciplina? Baixo, se comparado a trabalhar num ambiente onde você tenha que tratar com uma war room. E aí, o bicho pega. E se a war room não der o resultado de deixar o sistema estável, vamos dizer assim, cara, tá todo mundo na rua. Sim. Não, tapa na mesa e soco na cara. Exato. E aí, vai vir o investidor e vai falar, pô, não sei o quê, essa ponta funciona. Se vira. E se você não tiver um pouquinho de equilíbrio nisso, então, quem te deu essa casca lá atrás? Meu, o casca grossa lá de cálculo, velho. O casca grossa de análise de algoritmos. Por quê? Isso vai gerando um certo grau de resiliência. Então, assim, isso é uma coisa que a universidade traz inerentemente à carreira. Beleza. Segunda coisa é trabalhar em equipe. Porque você vai ter que muitas vezes fazer trabalhos em grupo e você vai precisar contar com algum colega porque você está atolado de coisa. E muitas vezes você vai ser o braço salvador desse colega. então, é essa noção, né? Eu estou tentando dizer uma noção saudável de time onde todo mundo se ajuda, todo mundo se cobre. Sempre vai ter o cara encostado, sempre vai ter o cara que documenta. Sempre, sempre vai ter, né? A gente fala do TCC, né? Truco, churrasco e cerveja, né? Que tem quem faz, quem foi buscar cerveja, quem fez o churrasco e quem vai colocar o nome dos caras no trabalho. Beleza. Mas que no dia a dia não deixa de ser muito diferente. Exato. Por quê? Porque às vezes você está numa demanda urgentíssima, meu, e alguém tem que te cobrir em outra demanda. Beleza. Essas noções de cooperação acho que são muito bacanas. Onde que a faculdade poderia ser um ambiente mais próximo da pegada da computação? Que aí eu acho como as startups estão pegando muito corpo, estão tendo esse movimento de muita aceleração? O que uma universidade poderia trazer para não ficar naquela estrutura, né? Vamos dizer assim, paleontóloga, né? Quase que... Jurássica. Jurássica. E falasse, beleza, eu estou aberto às inovações. Por exemplo, uma universidade não poderia promover um hackathon? Poxa, deveria, né? Inclusive. Ter compromisso. e inclusive não ia tirar o couro das pessoas de graça, né? Igual certos hackathons por aí. Qual que é a sua recompensa? Pizza? Exatamente. Ou enfia onde couber, né? Pizza e coca. Por falar em coca, patrocina nós. Patrocina, é isso aí. Patrocina nós, coca. Arranca o escorpião do bolso. E porque muitas empresas a gente vê fazendo, mas que eles, na verdade, estão procurando uma solução para os problemas deles. E aí, tipo, o cara saca do bolso, tipo, ah, ganha 10 conto aí para o grupo que se der melhor, assim, né? Isso é raro. E aí, tipo, ah, foi 50 pessoas lá, o cara divide 10 conto em 5, né? Dá 2 conto cada um. E negócio achabão ainda, né? Isso é o problema. Sim, sim. O problema todo talvez seja o pessoal ir. Mas eu também não critico porque quer ganhar uma experiência. Quer encontrar gente. Quer fazer network. E muitas vezes é uma porta para você poder entrar naquela empresa, né? Sim. Não, é válido. Mas, por exemplo, uma universidade poderia promover hackathons. Uma universidade. Por quê? Porque aí você tem, vamos supor, eu posso gerar uma situação, um problema hipotética que não vai, né? Você vai ser, sei lá, core business de uma empresa. Não vai ser furtada. Exato. Ou aplicada. Vai ser apropriada, né? Vamos dizer assim. E no fim das contas, fala assim, beleza, qual é o produto do hackathon? Cara, esse conjunto de projetos que foram gerados daqui vira um showcase nessa brincadeira. Sim. E o conhecimento. E o conhecimento. Aí a troca de conhecimento. Então, assim, óbvio que, de novo, aí tem a questão do problema, tem burocracia, então isso tem que entrar como projeto de extensão, piriri, pororó, pororó, mas é possível. É possível. Precisa do quê? Basicamente uma única coisa. Boa vontade. Por quê? Porque dá trabalho. E talvez, talvez, diversas empresas gostariam, né? De, poderiam entrar como patrocinador. E, e de repente, né? Igual, eu conheço o pessoal do Gama Academy. Sim. É. Que, poxa, a ideia dos caras é genial, né? De ensinar as pessoas na prática, colocar isso no mercado. Desafio. Que várias empresas que estão precisando, né? Pô, chamou esse raciocínio. Porque eu acho, pelo menos, eu tenho uma grande dificuldade, quando eu preciso contratar, de encontrar pessoas sim, que tenham o conhecimento, né? que eu estou procurando e que já tenham experiência. É difícil. Porque, às vezes, às vezes, a pessoa, olha, eu já, eu já li sobre isso, né? Eu já fiz um lab ou outro. Tá, beleza. De repente, para um júnior sirva, né? Mas, para, se você está precisando de um pleno, de um sênior, né? Aí, você vai ter que roubar de alguém. Exato. Uma empresa rouba do outro, mas fica aquele mesmo círculo girando. Aí, o júnior nunca arruma um emprego, né? E o sênior nunca sai, nunca para em um emprego. Exatamente. Então, esse eu acho que é o grande, o grande barato, né? E aí, de novo, eu vou dar minha experiência de universidade pública. Tudo isso é sempre, quando você fala em parceria com empresas, tudo é muito mais difícil na universidade pública, né? Impressionante. Mas, é, ok, aí tem um monte de questões aí, burocráticas, meu, política, e aí vai embora. Mas, ok, o que dá para fazer? Puxa vida, eu não posso fazer, por exemplo, um programa de seis meses dos alunos da graduação, eu lembro, quando eu era professor em Bimorumbi, tinha, você já ouviu falar da Tata Consulting? Sim. Indiana e tal, os caras montaram um lábito lá dentro, eles selecionaram os alunos, eles davam treinamentos extras, para eles poderem depois contratar. Sim. Ou seja, usei a estrutura da universidade, fiz uma parceria, montei um lab, capacitei professor para capacitar meus alunos, dependendo, eu tenho um ou outro professor que já manja de uma tecnologia, eu posso fazer uma parceria com ele, faz um curso de extensão, remunera o professor melhor, consigo ter uma infraestrutura mais atual para mim. cara, todo mundo ganha. Não, e a empresa ganha muito mais. Lógico, mas assim, o professor vai ser valorizado porque ele está fazendo um trabalho extra e trazendo mais recursos para a sua família, o aluno está se falando, caramba meu, olha a oportunidade que eu tenho de, até quebrar um pouquinho, tornar aquele jargão um pouco mais próximo da realidade, por quê? Nenhuma universidade vai fazer com que o aluno, ao sair, ao se formar, no dia da colação de grau, não vai estar o Zuckerberg de braços abertos, falando, toma aqui seu diploma, toma aqui seu contrato de trabalho, Isidro, porque você tem seus lindos olhos azuis, vem trabalhar comigo. Não vai. Sim. Entendeu? Por quê? Esse é o ponto. Eu sou um júnior, como que eu posso tentar acelerar um pouquinho esse ganho de experiência? Enquanto eu estou em formação, justamente fazendo um sistema do início ao fim, tendo um programa onde eu possa ter um ou dois mentores, um professor mentor, um cara do mercado mentor, que podem unir, vamos pegar você, você e João na sua empresa, que você consegue falar, beleza, eu vou lá uma vez por mês bater um papo com essa galera para saber como que eles estão trabalhando, como que está funcionando as coisas. Então tudo isso começa a gerar um ciclo virtuoso. Sim. de modo que a gente consegue não fugir da nossa característica universidade, que é dar um fundamento forte, não ficar tão alheio às necessidades do mercado e poder falar o seguinte, o meu grau de empregabilidade aumenta. Por quê? Porque eu consigo apontar direto para as empresas que precisam desse tipo de capacitação. e vira uma troca real, né? Porque você... Exato. Porque em teoria, né? Você está preparando as pessoas para o mercado. Sim. E o mercado está te dando uma devolutiva, olha, preciso de pessoas com esse skill diferente, né? Eu gosto muito daquele... É muito usado em anime que tem aquele círculo e vai virando uma estrela, quase, tipo, onde você tem mais skill e... Sim! Então, é... A teia das habilidades, né? Exato. Então, de receber um feedback disso, das empresas, e, olha, quem sabe a gente está precisando de mais gente assim, ou, né, baseado nisso, a faculdade conseguir ter um pouco mais de previsibilidade, então, ela vai estar olhando um pouco mais para o futuro, talvez seja difícil, é a futurologia, mas ela vai estar olhando um pouco mais para o futuro e, tipo, eu estou começando a preparar pessoas agora para o que está em crescimento daqui cinco anos. Sim! Sim! Até mesmo porque a gente está pensando no seguinte, olha que legal, beleza, eu estou preparando, imagina o seguinte, independente de quais sejam os rumos da tecnologia daqui cinco, por exemplo, vamos pensar, né, cinco anos atrás, quem falava de Docker? Zero. É, Kubernetes, zero, menos um, beleza, mas, ambos, Docker, vamos pensar Docker, Docker tem um fundamento padrão, que é o quê? Sistemas operacionais, gerenciamento de processos, isolamento de processos, ao invés, eu posso dar toda a teoria de sistemas operacionais e aplicar os conceitos de gerenciamento de processos usando Docker? Pá, aí eu entro para o conselho de Kubernetes, que eu vou usar sistemas operacionais e sistemas distribuídos, porque vão combinar, a gente não vai ter tempo de construir um sistema operacional, que deveria ser o foco da disciplina, mas no máximo a gente vai conseguir o quê? gerenciar processo, matar processo, ver quanto ele consome de CPU, de memória, se está travando, não sei o que, mas lá, tá, mas e, né, e o algo a mais? Vamos falar de Docker, vamos falar de clusters, Kubernetes, hoje, vamos combinar, vamos pensar um problema real, besta, que eu tenho aqui em casa, celular, computador, notebook, celular da minha esposa, computador da minha esposa, certo? Certo, eu tenho dois computadores, mais um celular, ela tem o computador dela e o celular, backup para tudo isso, ela tem Apple, eu tenho Android, beleza, aí já ferrou, já lascou tudo, então tá, solução, cara, Raspberry Pi, HD externo, nasce, que é um conceito que a gente vê na faculdade, só que a gente nunca aplica, você procura 10 minutos sobre tutoriais, como construir um NAS, usando o Raspberry Pi, você constrói seu servidor de arquivos em casa, você está implementando conceito DSO, conceito DSD, autorização de usuário, uma porrada de coisa, compartilhamento de pasta, e um negocinho besta aqui, que custou, vai, duzentão mais trezentão, quinhentão, eu consegui deixar a casa inteira com backup, e perceba, eu poderia usar todos esses conceitos, na disciplina. Mas, mas eu acho que o grande lance aí, não foi, nunca é, encontrar o tutorial de NAS, é a ideia inicial, é tentar resolver o problema, exato, 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 e é isso que eu falo para os meus alunos, qual que é o grande problema que a gente enfrenta, tanto nos cursos da universidade, quanto nos cursos livres, você só aprende a tecnologia, você não aprende a olhar para o seu usuário, você não aprende a enxergar o problema que ele enfrenta, você não aprende a olhar para a dor, se você me permite, João, vou falar de um outro case, que aconteceu recentemente, pois é, eu fiz uma live, num canal do YouTube que eu tenho, e eu convidei uma amiga minha, que ela é revendedora Natura, ela começou a revender na pandemia, mais ou menos em maio, ela saiu do zero, para a vendedora diamante, ou seja, o nível máximo lá das revendedoras, da hora, oito meses, oito meses, qual que é o problema? Ela tem problema para gerenciar pedido, por quê? Ela já teve, ela falou que ela contou alguns casos, onde ela levou produto a mais, entregou produto a mais para o cliente, e outros, o produto voltou, o cliente recebeu, faltando produto, ela falou assim, eu gerencio tudo isso em planilha, mas ela falou assim, minha profissão mora aqui, essa é advogada, eu não tenho tanta destreza, com planilhas, eu tenho que fazer um curso de planilhas, eu falei, pô Letícia, eu posso te ajudar, eu posso ensinar os meus alunos, a fazer um software que te atenda, aí eu lancei a live, ela veio toda solícita, meu, uma fofa, para mostrar, para expor a dor dela, todo mundo começou a listar tecnologia, todo mundo começou a listar tecnologia, 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 chegou um momento que eu falei, gente, vamos lá, e o problema da Letícia, quem está preocupado em resolver? Sim. É isso, software só é software, se servir para alguém, se não é só um amontoado de linhas de código, e esse é o ponto, João, porque, novamente, se a gente pensa, na universidade, que eu vou te dar o fundamento, eu vou te dar toda a parte, vamos dizer assim, pesada, algébrica, de fundamento de computação algorítmica, ok, a partir daí, eu tenho a obrigação, obrigação como professor, de formar a sua parte cidadão, você como um programador, você como um futuro cientista, engenheiro, analista, esse conhecimento, você tem que usar, para poder ajudar alguém, se não, a gente vai ser apenas tecnicistas, e não vai, por exemplo, olhar para a minha própria casa, e falar, eu poderia ter resolvido isso aqui rápido, com pouco recurso, não sei se faz sentido, sim, não, faz todo sentido, porque, muitas vezes, a gente está, no dia a dia de trabalho, e, todo mundo está preso nessa mesma solução, qual tecnologia a gente vai usar? pera, pera, qual, galera, qual o problema, que a gente está querendo resolver de verdade? Isso. Então, mesmo, mesmo, vendendo o Kubernetes, né, nem, nem tudo vai ser resolvido com o Kubernetes. Exato. Às vezes o problema, está lá na, está lá no Java, que, a pessoa, quer uma porcaria? Não, brincadeira, é... A turma do Java, chega matando. Está lá no Java, que o cara não entendeu, e ele está usando o framework mal utilizado. Mal utilizado. Está conectando no banco, que também está sendo mal utilizado, que, de repente, nem tem um DBA para poder cuidar, para dar uma otimizada, para poder responder para o cara, para o dev, que, tipo, olha só, cara, essas páreiras que você está mandando aqui, é impossível, não tem banco que aguente. Exato. Enquanto que, muitas vezes, os devs que eu escuto, sinto muito, mas os devs que eu escuto é, ah, cara, eu preciso de mais recurso. Tá, mas, porra, quanto de recurso você precisa? Não, eu preciso de mais, de tudo, quanto você tem? É isso que eu preciso. Isso. É a história da criança que não quer comer salada, né? Ah, não quero comer salada. Tá bom, o que você quer comer? Não sei, só sei que eu não quero comer salada. Pô, não, não veio. Não, não é assim. E isso, isso é um problema, porque aí depois, né, é por isso que eu gosto de falar da cultura do DevOps. Antes do DevOps como ferramentas, como, né, kit de ferramentas, DevOps é cultura. Eu gosto de falar para os meus alunos assim, DevOps é o tiozão, né, o tio que chegou na sala e está toda molecada brigando. Deve, Cisadmin, DBA, está todo mundo brigando. Ele me xingou, não sei o quê, não sei o que lá. Não sei o que lá. Engole o choro, engole o choro, engole o choro. Vamos entregar. O que a gente tem que fazer? Visitar a tia. Então, tá bom. Engole o choro, engole o choro, engole o choro, todo mundo se abraça e vamos visitar a tia. Porque, no fundo, qual é o objetivo do DevOps? Lá no final. Todo mundo poder tirar férias. É, exato. Poder tirar férias sem precisar ser chamado. Não, e sem tomar, e sem toda hora tomar ralo do gerente. Exato. Tipo, puta, vocês não entregam no prazo, vocês não, não tá funcionando. Equipe perde credibilidade. É, e tipo, vai construir um monstro pra nada, né, pra uma página de contato, você tá rodando servidores. e tipo, pô, sério? Exato, que gera custo, que não sei o que, que inviabiliza projeto, não sei o que, você fala, mas, ué, ninguém me falou que era só isso, ninguém me falou qual era o problema real pra resolver. Aham, aham. às vezes o problema real é só comunicação. Isso, isso. E eu acho que assim, esse tipo de skills, querendo ou não, a universidade, ela peca muito nisso. E eu não tenho pudor nenhum em fazer autocríticas na universidade, porque é o ambiente que eu, que eu tô mais, eu tô inserido. E eu digo, muitas vezes, você só vai entender isso quando você chega dentro do ambiente real. Existem algumas universidades que elas tentam praticar esse tipo de coisa, que é a parte de escritório de projeto, projetos integrados, mas tem que ter cobrança real. Não é só o passar. Não, bicho, é cobrança real, você tem que fazer esse software. Mundo ideal, mundo ideal, o que que deveria ser uma disciplina, por exemplo, de projeto integrado de software? Você vai numa ONG, numa instituição de caridade, puta, vou fazer o site de doações do orfanato. Beleza, beleza. Cara, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer tipo esquema de empresa júnior, que empresa júnior é um negócio bacana aqui que foi se perdendo aos poucos, né? E aí, o que que o pessoal fala? Contratinho, prazo, compromisso. Temos que entregar isso. Tá bom? Então a universidade pode hospedar. Ou a própria um orfanato tem um custo, compre uma maquininha numa hosting que custa 15 reais mensais, mas 5 reais mensais de um domínio, um vintão, dá pra sustentar. Sim. E a galera se compromete a entregar. Não, a empresa que você está estagiando, cara, três ou quatro palavrinhas o cara fala, não, tudo bem, vamos lá. Não tem aquela, ai, a empresa tal cuida dessa praça? Exato. Ou então tá, meu, cuida do site do orfanato, da casa do idoso, da igreja, whatever. Sim. E, sabe, a gente está numa época muito atropelada que se a gente parar pra olhar, respirar e só mudar a cabeça e direção, a gente encontra um monte de pequenas oportunidades que são oportunidades de ouro pra gente crescer. Pra gente poder falar, vou aprender, vou fazer, vou entregar e isso, obviamente, vai me dar mais subsídio. Por exemplo, o dia que um aluno for falar, vou fazer a entrevista com o João, pô, o João vai falar, cara, quero contratar você, vem cá trabalhar comigo, pago bem. Eu acho que, eu acho que hoje a gente está, infelizmente, vivendo a, a falácia dos ultra bilionários, né? Que aí você vê, né, sei lá, vou falar três. Elon Musk, o Bill Gates e o Mark. Eles somos íntimos. Põe o Bezos também na conta. O Bezos. Pronto. Como eu esqueci do Jeff. Camarada. Amigo Jeff. Amigo da breja. Um abraço, me dá o desconto na minha AWS. Mas todo mundo quer ser o, o Bill Gates, né? No primeiro dia. Mas, o Bill Gates, não era o Bill Gates no primeiro dia. O cara virou o Bill Gates com 50 anos. Depois de ralar muito, e depois de copiar um monte de coisa, mas o cara teve que enrolar. Depois de tomar muito pau na cabeça, porque imagina se no dia da apresentação do Windows 98 ele falasse, cara, essa porra não é pra mim. É, exato. Que deu tela azul. Ele nunca ia tomar uma tela azul quando plugasse a impressora. exato. É isso que eu falo. Qual que é o grande mal que a gente tem que enfrentar? E eu digo isso pros meus alunos frequente. Eu sempre vou, óbvio, meus alunos, meus alunos, mas sim, isso é uma coisa que também me aflige, né? Ansiedade. E aí, a gente tem essa, primeiro ponto, né? Vamos combinar, né? A gente tem muito, sabe aquela história do tipo, cara, né? Já viu o trader de palco? Tem o empreendedor de palco, tem o trader de palco, tem programador de palco, que é o seguinte, ó, eu já vi, cara, tire um salário de 10 a 12 mil reais construindo aplicativos. E aí, eu vou vender um curso de como fazer aplicativo. Tá? Por que que você não faz aplicativos? Ai, eu vou te ensinar a ser trader. Você vai ganhar 50 pau por mês. Por que que você você ganha, você, o professor do curso de trading, você ganha esses 50 pau, 100 pau, fazendo trading? Não vendendo curso, fazendo trading. Aham. É o coach que nunca construiu nada, né? Isso, é o coach que fala que você vai ter uma vida maravilhosamente rica, próspera, não sei o que, não sei o que lá, só que tá dividindo um apartamento, uma kitnet com outras quatro pessoas, porque o mal consegue pagar o aluguel e o condomínio. Sim, não, que ele sequer quebrou alguma coisa, ele, não tô nem dizendo que o cara tem que ter dado super certo, ele, pelo menos tentou, pelo menos, se deu mal em algo. tomou na cabeça, tomou na cabeça, né? E esse é o ponto, e eu falo assim, eu não gosto dessa visão do tipo, ó, aprenda a ganhar dinheiro, não, cara, vamos fazer, se eu sou um professor que eu me comprometo a fazer um software para ajudar alguém, eu quero tentar passar essa experiência para as pessoas, só que, software você não vai fazer em um dia, você não vai fazer em uma semana, você pode demorar meses, e você vai fazer pequeno, e esse é o grande ponto, ninguém quer ser medido pelas pequenas obras, o pessoal só quer ser medido pelas grandes obras, mas ninguém percebe que uma grande obra, no fundo, é um agregado de pequenos tijolos, então eu quero chegar no castelo, mas eu não quero pegar pedrinha por pedrinha e colocar as pedrinhas uma em cima da outra até construir o castelo, aí eu vou fazer ou sei lá, vou fazer cursos, isso, 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 ótimo, mas de nada vale o conhecimento que você acumulou a vida inteira se você não ajudar alguém, vai ser um negócio inócuo, você vai se trancar na sua pequena bolha e vai falar, beleza, eu sei muito sobre A, sobre B, sobre, vou pegar, vou me usar de exemplo, o pessoal fala, Isidro, você tem doutorado, sim, e daí, não estou desmerecendo o esforço que eu tive de estudar, meu, praticamente, vai, vamos, somando graduação, mestrado e doutorado, meu, onze anos, mas, se eu não puder usar esse conhecimento que eu acumulei, estudando, tomando na cabeça, me dedicando, para falar, gente, vamos juntos, vamos juntos fazer, juntos, não sou eu, falando como você tem que fazer, eu vou fazer, vamos errar, vamos errar junto, vamos acertar, vamos acertar junto, vamos celebrar junto, vamos sentar e fazer a análise do problema juntos, tem coisa que eu vou falar, preciso estudar, e não tem problema nenhum nisso, então, é esse o ponto, gente, se a gente puder manter, consta, porque só desenvolver software é o que? Não é um lampejo, de inspiração, você vai digitar, mil e oitocentas teclas por segundo, e o software vai sair, é constância, é constância, é você parar um período por dia, e falar, beleza, eu estou em fase de formação, estou fazendo faculdade, beleza, mas eu consigo reservar, uma hora por dia, para tentar, no mínimo, estudar aquele assunto, para poder fazer, o sistema no fim de semana, ah, mas isso esforça, Isidro, pois é, é isso, né, é isso, é isso, você quer o bônus, mas não quer o bônus, faz parte, dá trabalho, é o famoso trabalho, depois do trabalho, não basta, às vezes, você chegar da faculdade, você vai ter que fazer coisas a mais, não basta você só fazer o seu trabalho, vamos dizer, informal, se você quer algo a mais, você vai ter que ter um algo a mais, e isso não é conversa de, vamos dar um exemplo aqui, nós estamos aqui, à noite, gravando, legal, uma coisa que é bacana para nós, mas gera esforço, sim, gera, e assim, beleza, amanhã eu vou dar aula, depois da manhã tem aula também, e continua de manhã, tarde, à noite, tem dias que, eu acordo, meu menino está dormindo ainda, ele vai para a escolinha, não sei o que, ele volta, ele dorme, eu ainda estou trabalhando, e ok, faz parte, faz parte, vamos dizer assim, nossos queridos ouvintes, que estão nos ouvindo, precisa de esforço, isso não é diferencial, isso é pré-requisito, isso é pré-requisito, e aí a gente pode, pode canalizar esse esforço, por quê? Se eu canalizo esse esforço para ajudar alguém, eu me ponho uma meta, eu me ponho um compromisso, se eu ponho um compromisso, eu vou tentar entender como que essa pessoa, como que o que eu conheço, atende essa pessoa, e aquilo que eu não souber, que aquela pessoa precisa, eu posso estudar sob demanda, e aprender aos poucos, e não querer esgotar assuntos, por quê? Porque não dá para esgotar assunto nenhum, infelizmente, felizmente, eu diria. Uma grande oportunidade que eu tive, com o Cubicast, é conhecer pessoas, especialistas, uma pessoa que é profunda, em algum assunto, e mesmo essas pessoas, por exemplo, eu pude entrevistar o Kelsey Hightower, o cara... Que honra, né? Sim! Eu posso falar com um doutor, aqui, de ciência da computação, mas, mesmo essas pessoas, não esgotaram o assunto, né? E quem dirá a pessoa que está trabalhando no dia a dia, né? Aí ela... Ah, é verdade. Então, isso, eu acho que é um alívio, né? A gente já falou num Cubicast sobre FOMO, né? Fear of Missing Out, e, tipo, o Twitter me... Acaba comigo, eu vejo as pessoas que estão fazendo mil coisas que eu... Tem palavras que eu nunca ouvi falar, e aí, tipo, meu Deus, mas é... É do meu ramo, e eu nunca ouvi falar, como assim? E tudo bem. Exato. E tudo bem. Tá escrito Google aqui, caramba, né? Pô, tá escrito Google na testa? Esse é o ponto. Então, aí, por quê? Porque a gente está nessa época onde as pessoas só expõem virtudes, e a gente não expõe os dramas que a gente vive, e todo mundo está correndo atrás para esconder esses dramas, para esconder esses dramas, o que nos torna menos humanos, o que nos torna menos, vamos dizer, naturais. Por quê? Cara, vou falar, que o... Sei lá, o modelo, o modelo que está lá no Instagram, e tal, não sei o quê, eu não tenho dor de barriga? Lógico que tem. Mas não vai postar. Né? Não vai postar. Então, é difícil, é difícil, eu falo que eu... Assim, todo o esforço que a gente faz, a gente vai ser, vamos dizer assim, tentar correr atrás do rabo, né? Quase que a vida inteira. Sim. Mas que bom que a gente tem uma área que nos permite estudar a vida inteira. Ah, mas eu vou ter que estudar a vida inteira. Não, você vai ter que aprender a gostar de estudar. Você vai ter que começar a aprender, a ter hábito de estudar. Como que o estudo torna-se, vamos dizer assim, eu transformo aquilo que seria um fardo em algo um pouco menos pesado. Aplicando isso para ajudar alguém. Aplicando isso num pequeno projeto. Aplicando isso quando eu tenho um caminho um pouco mais definido do que eu quero. Isidro, Angular, Java ou C Sharp? Ué, faz um sistema nos dois, experimenta. Mas vai dar muito trabalho. Faz um sistema pequeno. Sim. Né? O Fla-Flu das linguagens, o Fla-Flu dos frameworks, pensa por si só, não vai na hype. Experimenta você, o que você tem de facilidade? Aprendi melhor, sei lá, Vue, aprendi melhor React, aprendi melhor Mongo, vou usar banco no SQL. E as coisas podem se desenvolver por sua própria capacidade. Show. Esse acho que é o... Sabe, assim, acho que talvez a gente, né, acabou tendo umas discussões, uns papos meio filosóficos aqui, mas no fundo o CERN é esse. Aham. Né? Porque senão a gente vai ver porradas e porradas, frameworks e frameworks, APIs, APIs e não sei o quê, e Kubernetes integra e chave pública e chave privada e isso e aquilo, identidade e palavra. Ok. Aí, né? Aí a ficha cai. Bum. Tipo, o tipo Neo no Matrix, né? Vem aquelas prateleiras de armas numa velocidade tão grande, ele vai lá e pega um... uma pistola. Acabou. É isso. Pra quê? Pra você poder falar, qual o problema que eu quero resolver? E aí eu vou estudando aos poucos, sob demanda, pra poder entender cada uma das partes e aquelas que eu gosto mais, eu me aprofundo. Show. Show. Professor, muito da hora. Muito da hora o nosso papo. Obrigado. Eu fico muito feliz. Desculpa, Rinit. Nossa. Piorei demais durante o dia. Mas, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo. Então, vamos terminar com uma recomendação. que nem só de tecnologia vive o carinha de TI. Sim. É verdade, é verdade. Então, professor, você primeiro. Caralho, João, eu gosto de tanta coisa legal fora do mundo de TI. Bom, assim, música. Gosto pra cacete de música. Tô catequizando o meu... Eu falo, tô catequizando o programador júnior, né? Pra gostar de rock and roll. Por enquanto, ele só tá escutando Bita, Peppa e tal. Mas, quando a gente sai de carro, só eu e ele, eu falo, Nicolas, vamos escutar rock and roll. Isso. Iron Maiden. Iron Maiden. Iron Maiden. Tá? E, vídeos de marcenaria no Instagram. Que isso daí dá uma relaxada. Que é sensacional. Eu falo que eu tô ficando velho porque eu tô gostando de assistir vídeos de marcenaria no Instagram. Show, show. Então, depois, me manda o perfil que você mais assiste. E a gente vai colocar aqui pra explodir de seguidor. Fechou. Da hora. Ó, eu quero indicar um... Eu sempre indico coisas do Netflix, né? Dancing with the Birds. Então, o nome tá parecido com Dancing with the Stars, né? Mas, Dancing with the Birds. Mas, é um documentário, tá? Sobre a... a dança do acasalamento ali dos... dos pássaros. É bem interessante. É bem da hora, assim, pra quem curte. Sei lá, acho que a coisa que eu mais perdi de não ter mais TV mesmo, né? Só tem streaming. É que eu não posso mais zapear e deixar no Discovery lá ligado toda hora. e às vezes eu tô olhando. Então, acho que foi a coisa que eu mais perdi. Então, esse Dancing with the Birds é muito da hora, tá? É um documentário, como quase todos em inglês, tá? Mas, assista dublado. É sério, vale muito a pena. O dublador, eu anotei o nome, é Alexandre Moreno. Ele é o mesmo cara que dublou o Bilbo Boceiro. É, bom, eu tenho dois filhos, então, um de seis e uma de onze. Então, pro de seis, tem que ser dublado, né? Então, eu tô reassistindo um monte de coisa, né? Com eles e dublado. Então, esse cara, ele é hilário. O texto que eles colocarem, eu assisti duas vezes esse documentário, em inglês, é um documentário mais sério, mais rígido, tipo, um documentário mesmo. Mas o texto em português é maravilhoso e a dublagem dele é demais, é demais. Tem muita, muita tiradinha, então, imagina, com o tema, né? Nossa, sensacional, sensacional. Cara, é muito bom. Assista dublado, assista dublado, vale muito a pena. Dá pra esquecer de ter e ir e, de repente, pensar num acasalamento, quem sabe, né? Implementar o segundo, quem sabe, o terceiro no seu caso. Isso aí, show. Professor, muito obrigado, é um prazer enorme te conhecer. Prazer é tudo meu. mesmo. E que a gente possa encontrar outras oportunidades aí da gente compartilhar. Quando você quiser, tô sempre à disposição, a gente ajeita as agendas aí, mas, ó, conta comigo, pra mim foi um prazer imenso poder participar do Cubecast. Cara, trocar esse tipo de ideia contigo foi, pra mim, uma experiência que eu aprendi absurdo. E, obviamente, né? Vamos manter o contato mesmo fora aqui dos streamings, tá? Pode contar comigo pro que você precisar. Show. Pessoal, olha, eu vou colocar também o link do canal do professor, né? Porque eu ia, inclusive, perguntar uma coisa que você explicou sobre a diferença aí dos cursos, né? De sistemas da informação, ciência da computação, engenharia, tecnólogo, etc. Então, tem um vídeo no seu canal. Eu vou colocar o link aqui pro pessoal poder ir pra lá entender. Tá bom? Fechado. Vai ser uma grande alegria. Muito obrigado, professor. A gente agradece muito a sua participação. Um abraço pra todo mundo que nos acompanhou até aqui. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.